Cabareca eu não mando eu fecho, mulher com piscura eu deixo Ai papai, vem com piseiro do barão Tava sozinha em casa, tomando uma cana No zap o chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai! Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai! Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, hoje pô, já era Vamos pegar as novinha, e pra rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Cabo de açúcar, bebê! Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, coa Cuida, cuida, cuã Solta o pirulito e vem pro piseiro Chama, chama, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Cuida meu patrão, assimzinho, paredinha arrombadora Já convoquei todas as novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta é sequência de botadão Já convidei todas as novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta é sequência de botadão Ele muito louco quis botar na bonequinha Ele muito louco quis botar na bonequinha Eu sou a surrada que faltava na sua vida Me te bate, me desliga, me senta na sua vida Bora, meu parceiro, showquito da Caixaria João Vitor Cedese Chama no piseiro Já convoquei todas as novinhas que o piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta é sequência de botadão Já convidei todas as novinhas que o piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta é sequência de botadão Ele muito louco que vou dar na bonequinha Ele muito louco que vou dar na bonequinha Eu sou a surrada que faltava na sua vida Eu sou a surrada que faltava na sua vida Me te bate, me te enxiga, me senta na sua Em nome de plug e eventos Bora meu patrão Gil Filipinho BH Recompenseiro do Barão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de condição Passa trota pro SAMU Escute com o sapatão A sexta-feira é dia de astrovinga Dormir junto com o mendigo Casa no civil com as quinga Sexta-feira é dia de condição Passa trota pro SAMU Escute com o sapatão A sexta-feira é dia de astrovinga Dormir junto com o mendigo Casa no civil com as quinga E pra fazer essa comigo Sexta-feira é dia de curtição, passa trote pro SAMU, discute com o sapatão E sexta-feira é dia de astrazema, dormi junto com os meio de casa, não se vê com as quegras Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Tamo junto meu parceiro João Falcão O rei da Cacimbia estourou papai É o piseiro do barão rapaz Tá de brincadeira moço Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Mais tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex E porra meu parceiro DFCDs, o Sul CEDES e o Chan CEDES O moral de um Imbaí, vem com o piseiro do Barão Tá bom de açúcar bebê, vem com o piseiro do Barão Cuida, cuida, cuida Brotei no baile, tá parecendo um arém Sete mulher pra cada homem, eu tô gostando, hein? Elas vão jogando a raba, hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba, hipnotizando Solta o pontinho, aê, pra botar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba E joga, joga esse bundão Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Pra tacar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Vem danada Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Maravilhosa Bora meu parceiro Tiago doidão Estouroi não tem jeito, papá Vem com o piseiro do Barão Brotei no baile Tá parecendo um arém Sete mulher pra cada homem, o que que é isso, hein? Elas vão jogando a raba Elas vão jogando a raba, hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba, hipnotizando Solta o putinho, aê, pra botar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Joga, joga esse bundão Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Pra tocar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Vem danada Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do Barão Nega, gosto tanto de você É o meu melhor esquema Nega, pera deixa eu te dizer Tenho pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda O que tá na moda, o que tá na moda Em nome de bug é ventos Vem com o piseiro do Barão Nega, gosto tanto de você É o meu melhor esquema Nega, pera deixa eu te dizer Tenho pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda O que tá na moda O que tá na moda Bora meu parceiro Alisson Cedezo Bracinho Cedezo Moral Solta o pirulito e vem pro piseiro Aconteceu novamente comigo Chega na minha hora, ela quer namorar Finge de santa que é boa moça Pra toda favela é lá que sentar Namorar é muito bom Prefiro viver solteiro É uma vida sem regra Me divirto no piseiro Namorar é muito bom Prefiro viver solteiro É uma vida sem regra Me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex Canta assim que satisfaz Joga pra cima, vai, vai, vai Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro, o tubarão Bora, meu parceiro, se queira salte De Cândido Salles, Bahia Empurra Aconteceu novamente comigo Chega na minha hora, ela quer namorar Finge de santa que é boa moça Pra toda favela é lá que sentar Namorar é muito bom Prefiro viver solteiro É uma vida sem regra Eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom Prefiro viver solteiro É uma vida sem regra Eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex Canta assim que satisfaz Vem, bebê, vem Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Bora, meu parceiro Naldinho Veículos Respeita a firma Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Pra que era só esqueminha Um lanche de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Vou passar a vida toda Bora, meu parceiro Clitorian Juro Cui, Minas Gerais DJ Gustavo Alves Jackson CDs Pra quem era só esqueminha Um lanche de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca, vou passar a vida toda Em nome de plug e eventos, me comprezeiro do barão Cuida, cuida, cuida Agora eu vou ensinar a capital como é que se dança o forró de verdade Tá bom de açúcar, bebê Eu moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior vai até de madrugada Nego dança a noite inteira, dança até sua regada Dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada E tá trazendo a novidade especialmente pra você Ouve dançar com o piseiro do barão Treme, 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 treme Treme, 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 treme e o forró a capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme e o forró a capital agora acabou de aprender Eu moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não tem não Aqui não tem não, aqui não, aqui não tem não No forró do interior vai até de madrugada Nego dança a noite inteira, dança até sua regada Dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada E tá trazendo a novidade especialmente pra você Ouve dançar com o piseiro do barão Treme, 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 treme e o forró a capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme e o forró a capital agora acabou de aprender Solta o pirulito e vem pro piseiro Grave Xtreme, o canal oficial do piseiro Bora meu parceiro Ivo Souza, divulgações, o brocador Vem com o piseiro do varão Eu já girei muita catraca de busão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra e eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deu na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Eu já girei muita catraca de busão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra e eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deu na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vai ter Empurra meu parceiro Antônio Pino Divulgações Gui e CDs, Wellington CDs Chama meu parceiro Expedito Divulgações Olha que eu cheguei no piseiro Bora bebê, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Parar de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Parar de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Celular descarregou Não tem problema, é bom que minha mulher Namora meus esquemas, só fica fora de área Não tem problema não, se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou Não tem problema, é bom que minha mulher Namora meus esquemas, só fica fora de área Não tem problema não, se tem coisa que eu dei é dar explicação Empurra meu patrão, Rodrigo, seu desmoral Sankler, CDs, Eduardo, divulgações Bergson, divulgações, estourou Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, que eu sou do desmatelo Pra mim é só cavalo, que vive no cabeção Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, que eu sou do desmatelo Pra mim é só cavalo, que vive no cabeção Para de encher meu saco e vem encher meu corpo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Para de encher meu saco e vem encher meu corpo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Celular descarregou Não tem problema, é bom que minha mulher Namora meus esquemas, se eu ficar fora de área Não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou Não tem problema, é bom que minha mulher Namora meus esquemas, se eu ficar fora de área Não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Chama no piseiro Chama no piseiro Foda-se eu vou até amanhã papá Vem com o piseiro do barão Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão O que você acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nox Colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama boxe E junta as suas coisas, vem pra cá morar comigo Mas o cantinho tá pronto, é muito amor envolvido O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro O que pague barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro o que pague Bora meu parceiro, Clébio Oliveira Gravando tudo ao vivo, papai estourou O que cê acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nox Colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box E junto as suas coisas, vem pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido Um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro o que pague Barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro o que pague Empurra meu parceiro, rapinha, divulgações de casa nova Ed Music, Cedês, o Moral, Pingo, Cedês Chato, divulgações Chama Chama Tá bom de açúcar, bebê E no sertão o calor tá de matar, só não marque seu shortinho Por isso eu vou te contar, o matuto tá lá no sítio Mandou te avisar, quando o bonde passar tu não vai parar de sentar Senta piranha no arregaço Não perde a coordenação, vem jogando tudo no colinho do patrão E no sertão o calor tá de matar, só não marque seu shortinho Por isso eu vou te contar, o matuto tá lá no sítio Mandou te avisar, quando o bonde passar tu não vai parar de sentar Senta piranha no arregaço Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço E chama os amigos, o lampião já deu papo E vai ficar loucona pros caras que batam Vai, vai Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangaço do sertão Já que a vibe tá gostosa não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Vai beber Senta, senta, sentadão E vai jogando tudo pro colinho do patrão Já que a vibe tá gostosa não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Anselmo Cedes Juvenal Cedes Jefferson Cedes R.E. Divulgações Empurrando o barão, papai Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão, vai pra pai É, comigo meu amor brigou Sabe o que ela falou Que eu tô solto, solto Solteira no coração tá como Correndo risco, pagando o mico Sol bebendo, sol bebendo Caindo na calçada dela Quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo, querendo ser preso de novo na cama dela E só bebendo, só bebendo, caindo na calçada dela, quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo, querendo ser preso de novo na cama dela Bora meu parceiro Gil, Filipinho BH, o nome de plugue é vento, chama no piseiro É comigo meu amor brigou, sabe o que ela falou, que eu tô solto, solto, solteirando O coração tá como, correndo risco, pagando o mico Só bebendo, só bebendo, caindo na calçada dela, quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo, querendo ser preso de novo na cama dela Só bebendo, só bebendo, caindo na calçada dela, quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo, querendo ser preso de novo na cama dela Sou meu parceiro Adriano Mix, Alancinho Divulgações Toda rapaziada massa do Potengi no Ceará Chama, chama Tá explicado por que você nunca postou uma foto comigo Por que nunca me apresentou pra uma amiga Por que na sua agenda meu nome não tava amor Por que nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudar o RG Tá explicado por que você nunca postou uma foto comigo Por que nunca me apresentou pra uma amiga Por que na sua agenda meu nome não tava amor Por que nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudar o RG Agora meu parceiro Clayson Herbert Estourou Chama no piseiro Chama no piseiro Brasil, CDs, moral Tocando o barão, papá